Olá amigos, Demóclis Rocha aqui com você para falar um pouco sobre expressões numéricas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Item A, 5 mais 6 vezes 4. Talvez você queira fazer 5 mais 6 primeiro, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou repetir esses 5. A prioridade é da multiplicação. E 6 vezes 4 é 24. Aqui está. Agora sim, vamos fazer 5 mais 24, cujo resultado é 29. Aí você me diz, fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Item B, temos 5 mais 6, entre parênteses, vezes 4. Aqui sim, você pode fazer primeiro 5 mais 6. Não tem problema, porque está dentro dos parênteses. 5 mais 6, você sabe, vale 11. E a gente vai multiplicar, então, 11 vezes 4. 11 vezes 4, naturalmente, é igual a 44. Deu para entender direitinho? Aqui eu tive que fazer primeiro a multiplicação. Aqui, por causa dos parênteses, eu pude fazer primeiro a adição. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!